Gazeta FM, a primeira Ele é muito sucesso na internet, na rádio, nas TVs É uma loucura quando o Lucas Lucco chega em algum lugar E agora hoje a gente vai saber um pouquinho mais Ele vai contar tudo aqui pra gente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Vamos começar falando desse seu novo trabalho, né? O DVD e o CD Como que foi a montagem desse trabalho? As escolhas das músicas? Bom, na verdade, esse primeiro trabalho É um primeiro trabalho de imagem, né? O meu primeiro DVD Eu gravei na minha cidade, Natal Que é Patrocínio, interior de Minas Ali perto de Uberlândia No Alto Paranaíba E na verdade a escolha da cidade foi algo que Quando eu pensei em gravar meu primeiro DVD Já era uma coisa que estava na minha cabeça, já Eu já tinha dado a ideia para os empresários Para o pessoal da produção Porque eu acho que um primeiro DVD na minha cidade Ia ser uma realização de um sonho para mim, né? Foi onde eu nasci, onde eu cresci Onde eu tenho meus pais, meus familiares, amigos Eu acho que eu me senti muito bem Ia ser diferente por me sentir em casa mesmo Gravando esse primeiro trabalho lá E eu acho que, pô, o pessoal ficou muito agradecido Era o aniversário da cidade nessa ocasião E todo mundo ficou muito feliz Com a realização desse evento lá A gente, além de ter arrecadado alimentos Também para as crianças da região inteira A gente também conseguiu colocar 35 mil pessoas Numa cidade que tem 80 mil habitantes Então, assim, foi bem bacana A região toda abraçou o evento Foi maravilhoso, uma estrutura bem bacana A gente contou com profissionais Principalmente aqui de São Paulo Pessoas renomadas aí no Brasil inteiro A Joana Mazzucchelli na produção O Dudu Borges na produção musical Eu fiz questão de estar presente Em todos os momentos desse trabalho Desde a produção musical dele Até a capa, enfim Tudo que tinha a ver com esse DVD Eu fiz questão de estar presente De colocar ali a minha verdade A minha cara nesse primeiro trabalho Que eu acho que é bem importante E nesses primeiros momentos Eu estou me sentindo, assim, bem feliz Com a aceitação do público Principalmente porque Quando, antes mesmo de sair o DVD O pessoal já coloca na internet O pessoal já está divulgando O pessoal já está sabendo as músicas Então, assim, eu estou bem feliz Porque nos shows o pessoal já está cantando música Que está nesse primeiro trabalho E eu estou, assim, bem satisfeito com isso Além de música sertaneja Eu não posso dizer sertaneja Que você não toca, assim, não é o curso Porque você gravou com a Anitta Tem alguns MCs que você fez parceria Como que é essa junção, né? De Anitta ou MCs cantando com você? Esse lance de sempre gostar de misturar ritmos É uma coisa que me acompanha desde muito cedo O meu pai, a minha família toda Vem do rádio, né? Meu pai é radialista Então eu sempre tive várias referências diferentes Eu comecei tocando no barzinho Comecei com pop rock Eu fazia músicas nesse estilo Enfim, daí eu fui começando a escutar mais sertanejo Durante a minha infância também Porque no interior de Minas Isso é normal A gente ia pra fazenda Ia pra roça A gente escutava sertaneja de raiz Mas também eu não deixava de escutar As músicas que meu pai gostava também Meu pai gostava de Yaba Gostava de Ahá E eu fui também criando as minhas próprias referências Os meus próprios gostos também musicais Então eu acho que Eu quis fazer a diferença Desde as primeiras músicas que eu soltei na internet Eu comecei a querer misturar ritmos Por exemplo, a princesinha eu coloquei o Catra E agora eu tive a oportunidade de colocar a Anitta Coloquei o Fernando Sorocaba Representando o sertanejo Coloquei o Maluma Que é um artista do reggaeton colombiano Então assim, eu gosto sempre de fazer essas misturas E eu acho que Se a gente colocar a cara da gente nos trabalhos da gente Eu acho que Isso é o diferencial Eu acho que é isso que Faz com que a gente crie o nosso espaço A nossa própria identidade É claro que todo artista quando começa Ele sonha com sucesso Só que você em praticamente dois anos Você colocar o seu vídeo na internet O Lucas Lucas de hoje Foi muito rápido Como que você avalia isso? Essa rapidez total do seu sucesso Do seu reconhecimento? Às vezes me assusta até um pouco Um ano e meio atrás Eu era universitário No interior de Minas Gerais E hoje Pô, ganhei um reconhecimento Cheguei a lugares que Eu nunca imaginei que ia chegar Com a minha música E eu acho que é isso Tudo que tem acontecido É prova de que Da verdade que eu coloco mesmo Nos meus trabalhos Eu fiz o que Eu só faço o que eu sei fazer O que eu gosto de fazer de verdade E o público soube reconhecer isso O público reconheceu isso Gostou, abraçou E é por isso que tudo isso Tem acontecido na minha vida Além de outros fatores Como Acredito muito que Numa missão divina Que Deus quis de verdade Que Deus tem Trilhado os caminhos junto comigo A minha família Enfim Acredito muito nisso também Não tem explicação É um em um milhão Assim, na verdade Existem tantas pessoas Tantas pessoas talentosas no Brasil Tanto Né, artista Que precisa de reconhecimento Acho que é uma coisa Que tem que acontecer de verdade Na hora certa No tempo Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe Pra você não se esquecer Eu vi que você tem várias tatuagens Assim Você lembra a primeira tatuagem Que você fez? E se as suas tatuagens Tem assim Um motivo Significam o que? Todas tem Essa aqui Foi a primeira tatuagem Que eu fiz Ela tem o nome da minha mãe Do meu pai E do meu irmão A gente chama esse tipo de tatuagem De freehand Que o cara Ele desenha Ele já escreve No seu braço Não escreve no papel Pra colocar no trânsito Ele já escreve E depois Já passa a máquina Eu gosto muito desse tipo de trabalho Essas aqui estão até descascando Que eu fiz semana passada no Rio Aí cada cidade que eu vou Cada tatuador novo que eu conheço Eu gosto de fazer Essa aqui Essa bússola foi o M O M James que fez Do Miami Um cara famoso Então assim Eu vou fazendo Eu gosto Eu não quero encher muito mais que isso Não Até prometi pra minha mãe que ia parar Mas é porque A tatuagem é uma coisa meio Que vicia É porque O significado delas Você vai querendo Fazer Marcar Coisas que marcam sua vida Principalmente eu Que mexo com música E que vivo muitas coisas Todos os dias É muita informação A gente precisa Expressar isso Entende? Eu acho que Tem a ver um pouco com isso Não é tão vício Você é um garoto novo ainda Você já é muito focado Assim na vida Na realizações dos seus planos Pensa muito nisso Você já tem uma elaboração Pra sua vida Assim futura? As coisas vão acontecendo Na verdade Se você não tiver um foco Na vida Um ponto Um target Um ponto de chegada Assim Você não consegue Você precisa saber Onde você quer chegar Porque Senão você não se perde No meio do caminho A vida artística Eu descubro que é dia após dia Você não pode achar Que quando você Venceu hoje Tá tudo ganho Entendeu? É uma batalha diária Assim Às vezes a pessoa Ganhou uma só vez Ali Virou uma Vamos dizer assim Virou uma música Deu certo Você fez sucesso Com essa música Pô Primeiro lugar Primeiro lugar Bacana E acha que Tá tudo certo Não E eu preciso A gente tem que pensar Tem o pé no chão E pensar que existem Que isso passa E isso tudo passa Um dia Então a gente tem que pensar No que fazer Depois que isso tudo acabar Porque Senão você não consegue viver Não consegue trabalhar Não consegue seguir em frente Tem que ter ciência disso Pé no chão Humildade Pra poder Entender que isso passa Tá louca Tá doida E hoje o Lucas Lucas está no sonho Na realidade das meninas Elas acreditam que hoje Eu ouço garotas Ah é meu namorado Só ele não sabe disso Então você vive nesse universo Das meninas E você é um cara que canta Música romântica E música safada Na vida real O Lucas Lucas é mais safado Ou mais romântico Eu sou exatamente isso aí Que você falou Eu sou o que as músicas dizem Metade de tudo É uma mistura de tudo Eu gosto de fazer música com malícia Eu gosto de fazer Música romântica E eu sou isso mesmo Às vezes malicioso Às vezes safado Às vezes romântico demais Às vezes bobo demais Enfim É isso Você já tem consciência Desse universo Que você atingiu Ah com certeza Eu estou muito feliz Porque Eu tenho ciência De que Eu conquistei um público Muito diferente E isso Eu posso perceber no camarim Por isso que eu faço questão De atender Assim Sempre que tenho tempo De atender todo mundo No camarim Porque isso é um termômetro Muito grande Às vezes eu fico Reparando o público Que eu atingi Eu atingi Um público de 15 A 18 anos As meninas As meninas E as meninas Da minha idade Também De 22 Para cima Muitas famílias Vão em meus shows Não só as mulheres Mas os homens Também gostam De ir no camarim Conhecer De Saber como é que é De perto De ver Me acompanha Nas redes sociais E todo o pessoal Me acompanha Nas redes sociais Gosto de ver Sobre a minha vida Conhecer sobre A minha vida pessoal O que eu faço Sobre tudo Desde o que eu como Até Como é meu treino O que eu faço No meu dia a dia Enfim Eu acho que isso É muito bacana Principalmente Eu gosto muito Da parte De saber que eu conquistei Também o público infantil Eu faço questão De fazer Com que eles Sejam presentes Até no palco Sempre coloco Criança no meu palco Acho que isso é muito legal E depois da mozão Também Depois do clipe Também O legal É isso De fazer música Que tem verdade É isso Fazer música Que as pessoas Se identificam Eu fiz a mozão Fiz o clipe Com aquele tema Do câncer de mama E hoje Eu não passo um dia Eu não passo um dia Num show Sem atender pelo menos Duas ou três pessoas Que estão passando Por essa situação Sempre chega Alguém que superou O câncer No meu camarim Ou alguém que acabou De descobrir O câncer no meu camarim Ou alguém que está Passando por isso Ou tem uma mãe Que tem um pai Que tem um irmão Uma irmã Então assim Eu vejo uma missão Muito grande nisso Entendeu Você que dirige Seus clipes também Além de cantar Comportar Você também agora Dirige Você cuida bem disso Como que é? A direção na verdade É feita pelo Alex O Alex até hoje Dirigiu todos os meus clipes Mas o roteiro mesmo Quem escreve sou eu Até porque Tem uma facilidade grande Por conta de compor música E eu tenho um método Bem assim Diferente de compor Porque eu ao invés De usar De fatos que aconteceram Comigo De coisas que Eu vivi Eu na verdade Crio um roteiro Imaginário na minha cabeça E componho sobre ele Lógico que às vezes A gente coloca Alguma coisa Concentivamente Que a gente viveu Enfim As situações que a gente viveu Mas eu tenho uma facilidade Bem grande De fazer roteiros Porque Eu fazia roteiros De esquetes no teatro Eu enchei com o teatro Três anos Então Você já tem essa Foi assistindo seus clipes Eu falei Sabe que ele tem alguma coisa De certo? Porque você ensina Super bem as coisas Você está ali E vive muito bem As situações Não é bem legal Quando a gente vê você Contracenando Aquele clipe Que cai o vinho Que a mulher Gente Maravilhoso aquilo Mas na verdade Eu não sei gravar clipe É assim É bem pausado Então é um pouco Mais fácil Eu não sei Eu não sei como é que é gravar novela Esse tipo de coisa Mas o clipe Pelo menos é bem pausado Então dá pra você Dá pra você Fazer Refazer E assim É bem fácil Sabe Eu quero muito Mexer com novela Quero muito mexer com essas coisas Assim mais pra frente Se chamarem você pra atuar Em uma novela Ah é agora Ah que legal Tá louca é Tá doida é Ontem tá chapada Tá doidona Doidona Ha Uh Gazeta FM A primeira